Música Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora eu quero falar com vocês a respeito de algo extremamente poderoso, extremamente importante, que você precisa, em nome de Jesus Cristo, todo santo que estiver por perto, você tem que acreditar no que eu vou falar para vocês, porque vai mudar vidas, tá bom? Gente, eu aposto com você que muitas vezes você quer estudar, você quer fazer alguma coisa, você tem aquela vontade, mas às vezes você não consegue. Mas parece que tem uma vozinha, uma voz que fica lá na tua cabeça assim, você tem que estudar, vai estudar, você tem que estudar, mas parece que você não consegue estudar, porque parece que tem outra voz que está falando para você não ir estudar. Gente, para simplificar e para deixar você mais tranquilo, isso é normal. Todo ser humano tem em sua mente, e eu não vou falar tecnicamente que não, vou falar simples, 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 dependendo de qualquer pessoa que ver esse vídeo vai entender. Nós temos diálogos internos entre dois tipos de mentes, eu falo eu, o eu um, o eu dois. Então nós somos feitos, nós pensamos com essa dualidade, o eu um, que é crítico, que é bravo, que não quer que você erra, que é muito rigoroso, e o eu dois, que é um eu mais tranquilo, é um eu mais camarada, é como se fosse aquele paizão que está sempre do teu lado. Então nós temos esses dois tipos de diálogos o tempo todo acontecendo dentro de nós. O que tem que acontecer para a gente se dar bem na vida? Ter um equilíbrio. Você precisa do eu um, rigoroso, e precisa do eu dois, mais carinhoso. Você precisa desses dois. Se você tem mais o eu um, você é aquela pessoa rigorosa com você, não admite erro, qualquer erro que acontece com você, você fica com depressão, você fica mal, você se acha a pior pessoa do mundo, qualquer coisa que acontece você já se chama de burro, você já acha que o mundo não vai acontecer, você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Esse é quem tem o eu um mais elevado. Quem escuta muito o eu dois é aquela pessoa que está sempre levando a vida na maciota, está tranquilo, deixando a vida te levar. Gente, deixar a vida nos levar é bonito só na música do Zeca Pagodinho, tá bom? Na vida real isso aí não funciona não. É muito perigoso. Então você tem que ter um equilíbrio. Você também não pode ser tão rigoroso com você o tempo todo, mas também não pode ser tão aliviado, tão tranquilo também ao mesmo tempo. Você tem que ser o equilíbrio ali. Então, se você sabe que isso é normal, putz, gente, então não acontece só comigo, né, Rafael? Não, acontece com todo mundo. Todo mundo tem esses dois diálogos internos. Tanto que em alguns desenhos aparece até o anjinho e o demôniozinho, né? O anjinho falando assim, perdoa ele, né, perdoa. E o diabinho não perdoa, ele fez isso pra você. Gente, isso acontece nas nossas cabeças, tá? Acontece na cabeça de qualquer ser humano. Isso é normal. O que você tem que entender é trazer pra tua vida o equilíbrio. E quando você souber que você tem que fazer alguma coisa e você estiver com preguiça, traga esse conhecimento pra tua cabeça. Poxa, nesse momento eu sei o que tem que ser feito. O eu 1 tá querendo funcionar. Mas o eu 2, que é mais tranquilo, não tá querendo deixar eu funcionar. Então, o que é que você tem que fazer? Levantar e ligar o eu 1. Putz, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, levanta, vence o eu 2 e vai fazer o eu 1. Então, quando a gente começa a perceber isso, a trazer isso pra nossa consciência, pro nosso dia a dia, as coisas começam a ficar mais tranquilas. Porque você tem o conhecimento. Se você tem o conhecimento, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil você vencer, por exemplo, essa preguiça. Que, na verdade, a preguiça não é preguiça. É o eu 2 que tá ali, ó, te buzinando pra você não fazer o que deve ser feito. E se você é mais eu 1, se você é aquela pessoa que não aceita erro, que tá sempre desmotivado porque você quer ser o melhor, acalma. Acalma. Dá uma diminuída nesse eu 1 aí. Senão você vai se matar. Nós somos responsáveis por nossas atitudes. Então, se você se cobra muito, você tá se prejudicando. Se você não se cobra nada, você também tá se prejudicando. Então, o que é que a gente tem que fazer? É trazer pra um equilíbrio. Eu 1 com eu 2. E levar a vida na tranquilidade. Gente, eu tenho certeza que muitos de vocês falam assim, ah, o Rafael fala isso, duvido que ele haja assim o tempo todo. Gente, de maneira nenhuma. Várias vezes eu me pego com o eu 1 sendo mais forte, eu, opa, opa, trago pro eu 2. Às vezes o eu 2 tá muito forte, eu trago pro eu 1. Eu vivencio essa dualidade o tempo todo. E o dia que eu peguei uma folha, que eu peguei um livro, que eu aprendi sobre isso, eu falei, putz, olha só, isso acontece comigo. E aí, pronto, depois disso, que eu tive esse conhecimento, fica muito mais fácil, quando, por exemplo, eu falo, eu tenho que correr hoje, e aí eu levanto, putz, mas eu tô com preguiça, tá frio. Eu, pô, vou dormir mais um pouquinho. Ou eu 2. Aí eu ponho o eu 1 pra funcionar. Putz, eu tenho que ir, por quê? Porque se eu for, eu vou me sentir bem, eu vou liberar a serotonina, eu vou ficar feliz, e aí eu consigo levantar e ir. Então, se você tem o conhecimento, fica mais fácil você vencer as coisas que tiram aí o teu rendimento na tua vida. Tá bom? Gente, resumindo o vídeo aqui, pra não ficar nenhuma dúvida. Eu 1 é o rigoroso, é o que puxa, é o que exige muito. O eu 2 é aquele mais tranquilo, é aquele carinhoso demais, é aquele, ó, se você cair, você pode levantar, ou a gente aprende com o erro, né, o eu 1 não aceita erro, o eu 2 é aquele que pensa, só que o eu 2 também é aquele que às vezes desmotiva você de fazer as coisas, que ele é muito na maciota, e o eu 1 é muito bravo, é muito rigoroso, não aceita erro, se você erra, você se chama de burro. Traga pro equilíbrio isso daí, tá? Gente, muitos de nós, é, você pode ser, por exemplo, ah, Rafael, eu sou muito eu 1, então você sabe que você tem que diminuir esse eu 1. Ah, Rafael, eu sou muito eu 2, então você sabe que você tem que melhorar, é, diminuir esse eu 2, e ir um pouco mais lá pro eu 1, tá? Gente, o segredo de tudo, é manter o equilíbrio, é você fazer o que deve ser feito, e também se divertir, também não se cobrar tanto, é com o erro que a gente aprende, o erro é um aprendizado, tá bom? E isso que vai fazer vocês aprenderem, e o mais importante, ser feliz, isso é o mais importante de tudo, é pra isso que a gente tá aqui nesse mundo, pra ser feliz e pra servir as outras pessoas, tá bom? Gente, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, e quem quiser me seguir aí nas redes sociais, instagram.com barra rafaelfreitas102, instagram.com barra vestemedicina, facebook.com barra rafaelfreitasufpr. Não vão entrar em caixa de pessoas que beberam, não vão fumar, não vão mexer com droga, se vocês beberem, não dirijam, e vamos nos cuidar em excesso, tá bom? Um grande abraço.